O nosso coronel, o diretor coronel Oswaldo, que está em 4.370, 4.370 não serão movimentados na casa prisional. O nosso coronel, que não vai provocar, deve estar em 6.470, 5.170 não serão movimentados na casa prisional. O deporado, eleve o policial, 14.370. Bom, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Bom dia, 13 toneladas.